E o cinema digital, nos primórdios, onde eu fui envolvido, era um computador com uma lente na frente, basicamente. E esse computador gera um monte de dados. E esses dados têm que fazer o backup, têm que fazer o management, você tem que organizar tudo. Então, era basicamente o meu background. Aí, eu fui trabalhar para umas empresas que armazenavam as imagens de todo mundo, que faziam restauração, que não sei o quê. Eu entrei fazendo TI. Aí, eu estando lá dentro, eles estavam testando as câmeras digitais de cinema na época. A Dalsa 4K, as F950 da Sony, F900 e a Viper. Então, eu comecei a botar a mão em todas essas câmeras quando ninguém tinha acesso. Aí, nessa, eu aprendi como editar e aprendi a mexer em todas as câmeras. Aquele fogo acendeu de novo. E eu pegava as câmeras no final de semana e saía para filmar uma coisa ou outra. E daí que começou tudo, porque... Foi picado pelo mosquitinho. É, e também não tinha muita gente que sabia mexer. Aí, eu comecei a sair como o que você chama de logger aqui, né? Nessa época, surgiu o cinema 3D. O cinema estereoscópico, né? Estéreo, esquerda e direita, né? De dois. O cinema digital viabilizou o cinema estereoscópico. Porque o problema com o 3D de película é que tudo a ver com película, quando ela passa no projetor, quando ela passa pela câmera, ela se mexe. Então, a película tem muita variável. E tudo isso é ruim para a exibição e o público assistir em 3D. Então, na década de 60 ou 70, teve uma reemergência do 3D. Tchau. Tá. A CIDADE NO BRASIL